Não pode ir pra vídeo já tá paralisando mas agora esse cara tá ligado meu pachano que na Patina agora eu tô tonizando Tá ligado mano você escuta na má filha que sei você aqui nessa luta É melhor você parar meu chapão é mudar sua carcaça e a sua conduta pode ir pra vídeo se encaixar Na moral, filha, eu te vou chegando Sabe que agora não tá te afetando Por isso que agora eu vim para matar Sabe que agora a ideia é direta Você é mais falso que eu faço por preta Cala a boca, mano, porque que eu sigo Na moral, moleque, agora eu te digo Me diga Vai tomar no cu de jane Isso é uma base agora, salve, eu comprei Por isso que eu te bato, moleque delinquente Eu xinguei o DJ, tô pouco me fudendo pro oponente Uuuuh Debochado, debochado, debochado Passando outro lado, bem entendendo a voz Vai que vai, vai que vai Falou pra caralho Falou pra caralho O meu rap é pesado E ele vai surgindo respeita Porque tem criança ouvindo O bagulho é louco, fique desse jeito E primeiro eu roubar Meu chapa é o respeito a esse falo Meu chapa aqui é copa briga De que vai me matar, só que não mata nenhuma formiga O bagulho é desse jeito É de que são Tá no chão é um jornal Aí é desse jeito Meu chapa chegou, chegando Cadê? É o dia não Porque eu tô procurando Escuta o bagulho Você não rima nada Não adianta Vim aqui com suas rimas decoradas Porque você tá ligado Sabe como é que é Pode treinar é tanto Nunca chegará é no meu pé Pode ir pra Pedrinho, primeiro voto em 3, 2, 1 1 a 0 BLDD Pela ordem Barulho para Jô não Barulho para BLDD 2 BLDD Levou o primeiro round Terminou, ele volta Vai DJ Desculpa velho, eu quero ter feito isso com você Vai dar certo, vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Esse já foi nocauteado Desse jeito Escuta o bagulho Rima não para Pode vir com o pé e mão Porque eu vou só nas balas E o bagulho Se falo meu chapa É uma instrução Se você vir com essa briga Prepara o seu caixão Desse jeito Meu chapa Não tô sozinho Jesus morreu na cruz E a coroa foi de espinho Bem senhor Tênis passando outro lado 30 segundos de resposta Para o Jô não Vai DJ Ele entrou no vídeo Aham Oh 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 Eau, 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 eau Aham, aham Aê Demorou, demorou Cê tá ligado que agora eu não sou falho Na moral da sua frente eu não saio Sabe que agora eu te mando pro caralho Eu não mato as comigo Pois eu não honro o meu trabalho Isso que acontece quando eu rimo Sabe que agora na batida eu te oprimo Cê falou de criança Porque eu zerro ela E o meu freestyle ele é puro Igual a alma dela É isso que acontece com você Cê tem que entender na fita Cê não tem que aqui absorver O DJ Igor solta o beat Na moral cê sabe que aqui cê tem limite Ele solta o beat E essa rima não tá errada É o BLTB que adora solta outras paradas Será meu Deus E aí ali Será meu Deus Será Será Vamos que vamos então Pela ordem de rima Barulho para BLDD Barulho para Jô não Por vocês BLDD 1 a 0 Jurados votam em 3, 2, 1 BLDD 3 a 0 BLDD está na próxima